Vários visitantes que passaram pela feira de produtos fabricados em Angola ficaram surpresos e admirados com a quantidade de bens e serviços que são fabricados no nosso país, representados por diversas empresas, algumas com investimento estrangeiro, outras 100% angolanas. Trabalho nas tintas Toptec Limitada, que são uma empresa que produz tintas 100% angolana. Somos a primeira empresa de tintas em Angola a obter o certificado de qualidade ISO 9001 e primamos por estar no mercado angolano como angolanos. A Carpintaria Jumeice é uma empresa de produção nacional. Nós trabalhamos com os seguintes tipos de madeira, tola branca, tola tifute, quebaba, moreira, entre outros. A finalidade da nossa empresa está propriamente especificada em portas, mas conseguimos produzir diversos móveis. Cosméticos artesanais, a partir de extratos de plantas e tudo mais, nós vendemos também óleos naturais, 100% naturais, as argilas e fazemos também cremes labiais, cremes faciais e cremes esfoliantes para o rosto. Nós somos, como já disse, uma empresa de cosméticos, então tratamos essencialmente da pele das pessoas. O café tomboasa é proveniente da província do Ijo, é um café nacional. Nós, por começar, ainda não temos extensões de terras para a produção de café ou a plantação de café. Nós, obviamente, compramos aos fazendeiros, isto lá mesmo, ao Ijo, e também produzimos pela Açoe Café, que é a indústria produtora do café tomboasa, isto mesmo na sede provincial do Ijo, e, graças a Deus, estamos no mercado há pouco de dois anos, estamos a ser muito bem, graças a Deus. É uma produção nacional, não estão muito acostumados ainda, e temos tido muita aderência, já com a exposição também, graças a Deus, está a ser uma experiência muito boa. Produtos alimentares, construção civil, roupas, calçados, soluções tecnológicas e outros, estiveram expostos durante cinco dias na primeira edição do evento, que decorreu de 11 a 15 deste mês, na Vila de Viana. Saí com essa feira com uma visão de desejo e missão cumprida, porque foi uma demonstração clara do nível de vontade própria que nossos empresários têm, e que, naturalmente, estão ávidos em transformar os nossos produtos, e, principalmente, nos focarmos naquilo que é nacional. Fiquei tão perplexo, né? Ver um colchão ortopédico, não é? Aquela dimensão, há 80 mil iguasas. Me deu uma emoção de que, realmente, as coisas feitas em Angola, a esse preço, compensa. A nossa estadia aqui é exatamente para mostrar e transferir exatamente todo o conhecimento relativamente àquilo que os serviços que a Escola Nacional de Comércio tem. Nós trouxemos o sal mineral, que é produzido aqui em Angola, que a sua formulação é a base desse sal, né? Que é sal, nosso sal, que é retirado de Benguela, e milho, né? E a soja, que é retirada de produtores nacionais, nesse caso. Soluções eficazes e seguras, bens de qualidade e à altura do mercado, bem como a criação de vários postos de trabalho para jovens angolanos, é o que as empresas ofereceram. Nós trouxemos aqui os nossos produtos, que é o leite condensado, o AME, que é feito cá em Angola, o nosso produto AME, leite em líquido, o nosso produto Gukes. O que é feito aqui em Angola, que nós vamos apresentar, são as rações. As rações de galinha, rações de porco, tanto faz para crescimento e engorda. A fábrica metal tem contribuído bastante, e tem sido um aliado, né? Criar mais empregos para jovens. Nós temos aqui o nosso produto, é marca limo, nós temos a massa, é a limo, que é nacional. Nós temos a capacidade de massa, quase 6.500 caixas por 24 horas, e a nossa margarina também já tem agora boa quantidade. Nós agora estamos com uma maior quantidade que nós podemos produzir, e a salsícia, por um momento, ainda nosso plano não começou, mas pode ter, na 24 horas, nós podemos fazer 24 toneladas de salsícia. Aqui na feira nós trazemos todos os produtos produzidos pela IMEX Indústria, que entre eles são diversos, temos uma fábrica de tintas, onde fabricamos tintas e acessórios em geral nessa área. Temos também a nossa marca de tanques, tanques, tubos PVC, tubos PAD, e a parte de rotomodagem e sinalética, barreiras de trânsito e cores. Temos ainda a nossa fábrica de sacos de ráfia, onde produzimos diversos tipos de sacos de ráfia, e temos a fábrica de colchões. Nesta edição da feira, nós estamos a trazer, ou trouxemos o nosso modelo Baza-Baza, que é um triciclo Made in Angola, que foi idealizado e produzido por nós, apesar de ainda estarmos a comprar os componentes fora da Angola. A intenção é tê-lo a ser fabricado 100% aqui em Angola, até porque matéria-prima nós temos, só precisamos de umas indústrias transformadoras. O grande objetivo do Made in Angola é aquilo tudo que é feito em Angola. Muitas das vezes só falamos naquilo que fabricamos e não mostramos. Então, vem-nos essa ideia de mostrarmos, não somente ao povo angolano, mas internacionalmente, conhecer aquilo que nós produzimos. Porque nós só pensamos que temos a produção do petróleo e diamante, mas com esta feira descobrimos que até das pequenas empresas, das pequenas indústrias, também temos algo a apresentar à população angolana. Apesar de estar ainda na sua primeira edição, o evento que reuniu expositores de mais de cinco províncias do país, a Feira de Produtos Made in Angola recebeu nota positiva. Esta iniciativa tem acolhimento do Plano de Desenvolvimento Industrial de Angola, que visa fomentar o desenvolvimento da indústria transformadora de forma competitiva e sustentável. O Plano assenta numa visão de médio e longo prazo para a indústria de Angola, que passa pela transformação estrutural do setor, baseada num desenvolvimento progressivamente mais integrado das cadeias produtivas, combinando investimentos chaves que permitam utilizar recursos que a Angola dispõe de vantagens comparativas com investimentos em sub-setores em que seja possível e criando cada vez mais vantagens competitivas. Como sabemos, promover a indústria transformadora nacional, exibir produtos fabricados em Angola e selecionar iniciativas empresariais para investimento constam dos programas de desenvolvimento do nosso executivo. Mais uma vez, repito que, engajado de postura proativa, o Ministério tem posto e comércio nas suas atribuições e em colaboração estreita com os departamentos ministeriais do setor produtivo, não me virá esforços para apoiar iniciativas que procuram alavancar a atividade industrial e comercial do nosso país. Durante cinco dias de feira, várias pessoas visitaram a feira e passaram pelos estantes presentes. O evento gerou mais oportunidades de negócios entre as empresas expositoras e os visitantes. Desenvolver e dinamizar a promoção nacional foi o lema da feira Made in Angola, organizada pela CECALAS Angola e pelo IDIA, Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação Tecnológicas de Angola. TV Belas. Há nove anos a desenvolver com Angola.